Há mais de 100 anos, a Santa Casa tem o compromisso de cuidar de São Luão da Boa Vista e toda a região. O hospital possui uma estrutura envolvendo setores de diversas especialidades com o foco no atendimento necessário a cada um dos pacientes. Profissionais capacitados estão empenhados em garantir um atendimento individualizado com um alto padrão de qualidade. Mais de 50 mil atendimentos ambulatoriais e mais de 10 mil internações pelo Sistema Único de Saúde. Santa Casa. Esse coração bate há mais de 100 anos por você.